Sabe quando bate aquela vontade de comer um doce e você não sabe para onde correr? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer o melhor bolo de nescau que você já comeu na vida. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um bolo de nescau. Super fácil de fazer, molhadinho, fofinho e ainda recheado. E para mais receitas bem chocolatudas como essa, aproveita e já se inscreva no canal. Agora, bora para o vídeo! Bom, para começar eu vou colocar 3 ovos na minha vasilha e 1 xícara de açúcar. Lembrando que a minha xícara é de 241 e vou começar a bater. Mas você pode fazer no liquidificador essa parte, tá? Aí agora aqui eu vou adicionando 3 quartos de xícara de óleo aos pouquinhos. Bom, agora, mesmo você que fez no liquidificador ou com a batedeira igual a mim, a gente vai fazer a partir dessa hora aqui, manual. Eu vou ficar misturando com um fuê, mas você pode misturar com uma colher de pau. Eu tenho aqui 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de nescau. A gente vai, eu vou colocar a farinha peneirando e vou intercalando. Gente, enquanto eu estou misturando aqui, o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Ó, gente, depois de tudo misturadinho, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó. Fermento em pó para bolo. Sempre me perguntam, então é bom, eu estou sempre falando. Mistura levemente. Ela fica assim mesmo, tá? Um pouquinho líquida, mas vai dar tudo certo no sabor. Aqui eu tenho uma forma já untada. O tamanho dela é 33 x 23,6 cm de altura. Bom, vou levar para o forno e já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, para o recheio, que também é super fácil, igual a massa, muito facinha, a gente vai colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Mas não se preocupe que está na descrição do vídeo os ingredientes, tá? Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de nescau. Mistura bem. Já vou aproveitar, eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo. Mas, gente, pode usar amido de milho sem problema nenhum, tá bom? Eu gosto de usar farinha de trigo porque depois se sobra recheio e você quiser congelar, você pode congelar. Com o amido de milho você não pode congelar. E não se preocupe que não fica com gosto de farinha. porque a gente vai cozinhar esse recheio. Não, mas agora é sério, né? Que criança não gosta de bolo de nescau? Fala a verdade. Ah, mas se fala aqui, ah, pode usar toddy? Dá para substituir. Ao invés de colocar 4 xícaras de nescau, coloca 4 de toddy. Agora aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Gente, tudo isso eu estou fazendo com fogo apagado, tá? Mistura bem primeiro, depois você liga o fogo. E aqui eu tenho 300 ml de leite, leite integral. Esse recheio vai ficar um recheio bem cremosinho. E agora aqui por último eu vou colocar uma colherzinha de sopa de margarina. Aí agora sim eu vou acender o fogo. Deixo em fogo alto no começo e depois eu abaixo. Ó, nessa hora aqui, gente, ele começa a espirrar bastante, então toma cuidado. E mexendo sempre para não grudar aqui no fundo, tá? Ó, gente, já chegou no ponto de recheio, ó. Esse é um recheio cremoso, lembrando, mas ele fica, ó, bem grossinho, tá? Eu vou apagar o fogo agora e a gente vai colocar num refratário para esfriar. A dica que eu dou de colocar em refratário assim é que esfria mais rápido. E esse recheio, ao contrário de outros que eu ensino aqui no canal, a gente vai levar para a geladeira, para gelar, tá? Bom, gente, ó, minha massa assou 40 minutos aqui no meu forno, mas vai variar de forno para forno, você faz o teste do palito. Eu já passei a faquinha em volta, eu vou virar a massa porque eu vou cortar ela ao meio. Pronto, agora eu vou pegar essa parte que eu já tirei e vou colocar de volta aqui na minha forno. Eu fiz essa caldinha aqui, é água, leite, condensado e nescau, tá? Molha bem molhadinho. E aqui tá o nosso recheio, olha como ele fica, gente. Cremosinho. E aí vamos colocar o recheio aqui. Agora eu venho com a parte de cima. Aí a gente molha de novo. Aí agora o restinho que sobrou, eu vou colocar só na parte de cima aqui, mas eu vou colocar só para grudar depois o granulado, para ficar mais fácil de aplicar o granulado. Agora vem a parte mais divertida, gente. Bom, termina esse vídeo com essa delícia. E se gostou desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreva. Te espero no próximo vídeo. Beijos, tchau. Tchau, tchau.